Olá, semana iniciando com as temperaturas em baixo, a estação está entrando no ar com muita informação e cultura. A gente hoje vai falar de um evento super importante aqui na região metropolitana, é a Feira do Livro de Gravataí, que já está na sua 35ª edição. Também vamos conversar sobre o projeto Deu Pra Ti Baixo Astral, que reunirá 10 espetáculos locais por uma semana no Teatro do CIE. E aqui no estúdio estão Cleomenes Júnior e o Matheus Albornoz. E começamos o programa conversando com a doutora em História do Brasil, a Vera Lúcia Maciel Barroso. Ela é a patrona da Feira do Livro de Gravataí, que neste ano completa 35 anos e se firma como um dos eventos literários mais importantes da região metropolitana. Olá, Vera, é um prazer recebê-la aqui no Estação Cultura. Bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui anunciando, divulgando a rica, diversificada e potente programação que é a 35ª feira do Livro de Gravataí, o município da maior significação da área da região metropolitana. Eu estou muito feliz, como patrona desta feira, que tem como tema patrimônio vivendo sua história. E Gravataí tem realmente patrimônio não só humano, as pessoas, patrimônio material, edificado, patrimônio artístico, patrimônio arquitetônico, patrimônio arquivístico, museológico e, sobretudo, preservar o ambiente, o Rio Gravataí, que dá nome à cidade. Temos uma programação muito diversificada, com cinco dias intensos, não só de oficinas para crianças. Eu sou historiadora da Santa Casa e nós temos o hospital em Gravataí, que é nosso. Então, nós temos colegas oferecendo oficinas para crianças. Nós temos oficinas, a partir de uma cartilha que eu escrevi, sobre a sorenidade no Rio Grande do Sul. Nós temos também o setoral de patrimônio, que ao longo do domingo vai fazer uma programação bastante rica, voltada para o patrimônio da cidade. Temos oficinas para 70 a mais, para incluir as pessoas que têm mais experiência, para rememorar, para relembrar, para recordar a trajetória de Gravataí. Seremos três oficinas em que temos cerca de 60 a 100 pessoas interessadas. E também darei uma palestra sobre a história do Rio Grande do Sul, situando Gravataí, para depois fazer a transposição didática e pedagógica para os professores, não só da rede municipal de ensino de Gravataí, da rede pública, estadual e privada, fazerem a transposição didática e pedagógica para os pequenos, porque a linguagem é outra. Então, realmente, é uma programação muito rica, que nos deixa muito felizes, por poder oportunizar as pessoas, o estímulo à leitura, para sermos leitores, num mundo midiático hoje, que as pessoas muitas vezes estão só no celular, às vezes em fake news, ao invés de se apropriarem do conhecimento das verdades, e com isso se empoderarem, porque a leitura empodera. Pois é, esse tema patrimônio e memória, que é a sua especialidade, sempre foi tão importante e que está muito em voga. A gente teve aí essa enchente, essa crise climática, que fez a gente pensar ainda mais nessa importância de a gente pensar o nosso patrimônio. Exatamente. Quantos acervos foram perdidos? Quantos acervos precisaram ser lavados, higienizados, restaurados? Foi, na verdade, uma verdadeira batalha para salvar muitos acervos, e isso, na verdade, veio chamar a atenção nossa, da população, o quanto que nós temos que cuidar, localizar corretamente os acervos, não podem ser em áreas baixas, porque estamos morando na área onde nós temos águas, e, portanto, a água é um perigo para o patrimônio, não só edificado, patrimônio em papel, patrimônio em outros suportes de memória. Exatamente nesse momento em que Gravataí está, inclusive, restaurando a Casa dos Bina, está com o projeto já em processo de restauração do Museu Agostinho Marta e de valorizar os prédios antigos, porque Gravataí é uma cidade colonial, é uma cidade que vem do século XVIII, claro que se ampliou como distrito industrial, mas que precisa valorizar o passado, como todas as cidades que nasceram no século XIX ou XVIII, e que, portanto, o passado importa, porque não vai haver desenvolvimento se não reconhecermos o passado como pilar, como suporte do desenvolvimento. Sem dúvida, é importantíssimo, não é? Tu falavas desse patrimônio material, não é? Tem o patrimônio imaterial, como tu disseste, que também vai ser abordado, e a importância da interlocução entre gerações, porque as crianças já nascem e já têm essa vivência, da importância do legado que fica, daquilo que ficou e que elas hoje também vão ajudar a transmitir. Exato, as crendices, os costumes, a literatura popular, e a Festa do Divino, que é, na verdade, uma festa muito popular em Gravataí. Lá nós temos a Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul, que, na verdade, em muitas cidades do Brasil, o Estado fica na capital, e, no caso, Gravataí é a sede dessa casa, e a Festa do Divino é, tipicamente, uma festa açoriana, de base açoriana. Então, realmente, o patrimônio imaterial está sendo também valorizado, vitificado, para que as gerações que estão crescendo possam se apropriar e, com isso, serem melhores, porque ninguém vai ser melhor se não valorizar o patrimônio como base do desenvolvimento pessoal e coletivo. Bom, e entre... falando, então, nessa nova geração, uma das atividades é justamente a contação de história sobre a viagem dos açorianos aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente, eu fui desafiada, eu nunca tinha escrito para crianças, já escrevi muito para vários assuntos do Rio Grande do Sul, história do Brasil, educação e patrimônio, e fui desafiada pelo Hélio, que era presidente da Casa dos Açores na ocasião. Vera escreve uma historinha para crianças se apropriarem da presidenta açoriana no Rio Grande do Sul. Fico, pá, será que eu vou dar conta? E deu certo, eu tive o auxílio de um neto, na época, com 10 anos, e essa historinha está publicada com apoio do governo da região autônoma dos Açores, e essa historinha estará sendo contada, ela foi editada em papel, distribuída nas escolas, não só de Gravataí, do Rio Grande do Sul, e ela vai ser contada em várias oportunidades para as crianças se apropriarem desta etnia tão fundamental que iniciou com outros o povoamento do Rio Grande do Sul. Que bacana. Vera Lúcia Maciel Barroso, patrona da Feira do Livro de Gravataí, Gravataí está aí na sua 35ª edição, parabéns pela escolha, porque é uma responsabilidade também, mas é um reconhecimento. Total, vou ficar os cinco dias inteirinho lá, de ponta a ponta. Que bacana. Então vamos lembrar, fazer um convite para o público de 26 a 30 de junho, ali na Praça Coberta, e tem o Instagram também, né, em Gravataí. Lembrando que o Instagram, com a programação e as atividades aí... Está linda! ...podem ser conferidas ali no perfil da Prefeitura, né, que é o Pref Gravataí, arroba Pref Gravataí. Espero todos e todas vocês lá. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Bom, e vamos agora para a primeira apresentação musical do programa com o Cleomenes Júnior e o Matheus Albornoz. Na próxima quinta-feira, os dois, o Cleomenes Júnior, o Sexteto, se apresenta aí no Instituto Lingue, a partir das 8 horas da noite. A gente vai agora de música, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre essa atividade. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Leomenes Júnior e Matheus Albornoz. Tchau, tchau, tchau. A partir de amanhã. Quem está aqui com a gente para dar mais informações é a Juliana Bacos, idealizadora do projeto. Juliana, um prazer de receber aqui na estação. Prazer estar aqui. Tudo bem? Tudo bem, gente. Que bacana, hein? Que bacana, hein? Uma iniciativa de fôlego agora, né? Toda uma semana, né? É, é pra mandar embora o Baixo Astral mesmo, né? É pra dizer tchau, 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 Baixo Astral e vamos pro teatro, né? Na verdade, né? Na verdade, começa hoje. Pois é, a partir do dia 24, né? Exatamente. Então, começamos hoje já com a agenda a pleno vapor. É. Hoje a gente tem um show de abertura. Vai ser o show da banda Casa Torta e vai ser o lançamento do clipe de uma música do Cidadão Kane, que é Amanhã Colorido. Então, hoje é uma abertura especial do evento, é uma noite especial, vai abrir a programação toda, é com entrada franca, mas tem que tirar os ingressos no Simpla também. E é uma noite de música, assim, né? Pra celebrar e abrir todo o evento. E, a partir de amanhã, a gente tem os espetáculos de teatro. Pois é, conta pra gente o que que tá previsto aí nessa programação, não é peças, tanto pro público infantil quanto pro público adulto. Olha, a programação é super variada, mas, assim, eu tentei fechar uma grade com o que era o meu propósito, que era fazer as pessoas voltarem a sorrir e voltarem a ter esperança e tentarem se desconectar um pouco dessa tristeza e desse sentimento de perda que não tem como a gente não tá sentindo, né? A gente tá vendo algumas coisas aí. Então, a programação tem, assim, tem TOC, que é uma comédia já que todo mundo ama, tem terapia de casal, que é o meu xodó, o meu espetáculo. Tem terapia colorida, que é um outro espetáculo que acontece na sexta-feira. Tem espetáculos infantis ali, tá aparecendo pra criança, tem Peter Pan, tem... Ai, o terapia colorida, ó, querida, terapia colorida. Dia 28, que é o dia, inclusive, do orgulho internacional, do orgulho LGBTQIA+. Amanhã tem tributo à Cazuza, que a gurizada ama de paixão. O que mais tá aparecendo? Ai, é tributo à Cazuza. Ai, sou eu, ah! Que também vai estar em cena, né? Juliana, porque é na frente e atrás, né? Eu costumo dizer que eu sou o Bombril Mil Utilidades, né? Eu sou atriz do TOC e sou diretora do Terapia de Casal, do Terapia Colorida e do Adivinha o que é, que é um espetáculo infantil, musical infantil, que encerra a programação no domingo. Então, assim, todos os espetáculos, eles têm esse propósito, assim, de chamar as pessoas para que as pessoas tenham uma experiência boa, para que elas se sintam bem, para que elas se emocionem, mas é aquela emoção que faz bem, né? Que a gente acredita que é possível ter um final feliz. E, para as crianças, é a gente se conectar, de novo, com o lúdico, com a fantasia, com a imaginação, com a música, com o brincar, porque a gente tem que, assim, sem a arte não é possível, né? A arte existe, como eu já dizia Ferreira Goulart, porque a vida não basta. Então, o propósito desse evento é esse, e é também dizer, nós, o teatro, nós fazemos parte desse processo de reconstrução. Nós temos que fazer parte. Quando dizem consuma de uma empresa gaúcha, consuma do teatro gaúcho. Nós também fomos afetados, né? Direta e indiretamente. E nós também estamos nos reconstruindo. Então, bora vir para o teatro gaúcho, né? Sim, até porque a ideia foi dar prioridade, não é? Para as companhias, para os artistas que foram impactados por essa enchente. De que forma houve esse impacto nesses grupos? Assim, como eu te disse, a escolha foi por espetáculos que são comédias, que são legais, e também por espetáculos que tiveram a sua agenda impactada, que estariam em cartaz e tiveram que cancelar, e que foram também afetados diretamente pela enchente. Então, por exemplo, nós temos uma companhia, que é a Companhia Ronald Hard, que ficou submersa, né? Que trabalha ali no Teatro do Museu. O Karen, outro dia, esteve aqui dentro da Relácia, junto com o Vinícius Melo. Nós temos um espetáculo do qual eu faço parte, que é o TOC, que perdeu o cenário inteiro. Agora reconstruímos para essa apresentação. Está lindo, 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 lindo. Mas, assim, nos afetou muito, né? Os companheiros ficaram sem repertório, né? Exatamente. O Terapia de Casal, por exemplo, tinha uma agenda lotada no mês de maio e no mês de junho. Então, assim, nós vivemos disso, né? Não é um passatempo. Nós, realmente, esses espetáculos que estão nesse festival, eles estão aí na estrada e tem uma plateia cheia. Então, é como uma empresa que para, né? E aí? Então, a gente precisa dar esse passo, a gente precisa também retomar de algum lugar. Então, a minha escolha, ela foi muito por aí, assim, convidar as pessoas para terem uma experiência boa e também porque esses espetáculos precisam, como uma empresa, precisam voltar. O motor precisa girar, né? Vamos reforçar o convite, então. Deu para ti, Baixo Astral, de 24 a 30 de junho, às 4 da tarde e às 8 da noite, lá no Teatro do CIE, Banrisul, na rua Dom Pedro II, número 861. Tem também o site, deu para ti, Baixo Astral, ponto com. Isso, isso, assim, porque é uma programação enorme, não dá para decorar. Então, assim, toda a programação está no site, deu para ti, Baixo Astral, ponto com. Os ingressos estão no Simpla, superfácil, todo mundo conhece o Simpla, só é ali, Simpla. A gente está trabalhando com ingressos solidários, é o mesmo valor para todos os espetáculos, e aí vale junto com uma doação. As doações vão para pontos pobres, para a Casa do Artista Rio Grandense, para uma ONG que cuida de travestis e pessoas trans, que foi totalmente afetada pela enchente também, e para o programa de doações do próprio CIE, que distribui para todo o Estado, e para os artistas afetados pela enchente. Então, está tudo, tudo, tudo conectado para a gente se sentir bem e seguir ajudando quem precisa. Está certo, Juliana Barros, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. Eu que agradeço, eu adoro vocês, eu adoro vocês. Que bem-vinda, a gente também adora bater esse papo gostoso, ainda mais por uma iniciativa super louvável, importante para a retomada da cultura aqui no Estado. Obrigada. E agora a gente faz um pequeno intervalo, volta rapidinho com a música do Cleomene Júnior e do Matheus Abornosa, um instante só. E aí E aí Você tá E aí Tchau E aí E aí E aí Música 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 Isso aí, muito bom. E chegou a hora de conversar com Cleomenes Júnior e o Matheus Albornoz. Na próxima quinta-feira, o Cleomenes Júnior Sexteto se apresenta no Instituto Lingue a partir das 8 horas da noite. Olá, Matheus, Cleomenes, sejam bem-vindos à Estação Cultura. Olá, Lívia, olá, Paula, tudo bem? Conta pra gente então, Cleomenes, quem mais vai estar com vocês nessa apresentação, nesse formato sexteto lá no Instituto Lingue? A gente vai estar junto, eu e o Matheus, né, junto do Ras Vicente no piano, o Ronaldo Pereira no saxofone tenor e o Tomás Pitinini no saxofones alto e barito. Ah, e o Fernando Catatau também na bateria. E o repertório traz músicas autorais, assim como a gente já pôde conferir duas, né, de tua autoria, né, como é que vai ser a programação agora lá no Lingue que vocês estão prevendo? Exatamente, nesse show a gente vai estar apresentando quase que 100% do repertório autoral. Vai ser as músicas do meu disco Selva Urbana, que lançou em 2022, juntamente com duas composições novas e a gente também vai tocar uma releitura de uma música do Moacir Santos. E vocês têm trajetórias, carreiras, não é, independentes, cada um tem seus projetos, digamos assim. Como foi essa formação em sexteto, Cleomenes? Conta pra gente. Cada um tem seus projetos, né, a gente atua muito como músicos de apoio, né, trabalhamos com outros artistas, enfim. Mas a gente também compartilha de uma banda, né, que a gente toca junto, que é a Trabalhos Espaciais Manuais, né, em que o Matheus e eu fizemos parte. E essa formação veio muito das vivências, né, todos os músicos que fazem parte do meu trabalho autoral já participaram de outros projetos comigo, não foi uma coisa assim, ah, vou chamar fulano, não, todo mundo é amigo, já estava todo mundo por perto, e com muitas referências em comum, né, uma amizade, então, é isso. E o que vocês estão preparando? O sexteto vai trabalhar esse repertório agora? Tem previsão de estúdio individualmente? Como é que vocês estão trabalhando os próximos momentos aí do sexteto, do Cleomenes? Eu estou preparando já um disco novo, né, e ele está em fase de pré-produção ainda, né, eu estou compondo, arranjando, eu ainda não tenho previsão de quando que eu vou entrar em estúdio, mas essas músicas já estão sendo preparadas, né, de forma independente, né, então, é tudo indo em paralelo com os projetos, com a vida pessoal, né, então, a gente vai arrumando um espacinho para, a gente, eu, no caso, né, que estou compondo e arranjando, para fazer acontecer de fato, né. Então, fica o convite aí para nos contar as novidades, quando já estiver saindo do forno, né, na verdade, é importante falar também, eu estava até esquecendo, mas semana que vem eu vou lançar um single, que já está pronto, já está pronto há tanto tempo que eu já tinha até esquecido, mas semana que vem o single Mais o Sol Nasceu, que é uma canção, na verdade, né, é uma música do rapper Cachola, e ela foi gravada ao vivo no Agulha, no show de lançamento do meu disco, Céu Urbano. No extinto Agulha agora, né, infelizmente. Extinto, infelizmente, Agulha. É um espaço maravilhoso, que bacana, então, fica o convite também para o pessoal acompanhar o lançamento. Obrigada, Cleomenes, muito obrigada, Matheus também. Obrigado ao seu espaço. Um prazer em ver vocês. Sucesso no espetáculo, bom, e a gente termina o Estação Cultura 10, segunda-feira, por aqui, não esquece, às 10 da noite tem a representação. Pois é, e este e outros programas você pode rever na página da TV, no YouTube. Vamos, então, com mais uma música com Cleomenes Júnior e o Matheus Albornoz para fechar o Estação de hoje. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.